Daí rapaziada, eu sou o Lucas Vieiro do Desatômico e a galera do canal me chamou pra passar um recado pra quem tem de 16 a 18 anos ou que já tá quase fazendo 16. Sei que já tá sendo um esforço enorme dar uma pausa no Big Brother e no Twitter pra vir aqui estudar pro Enem, mas eu prometo ser bem rápido. Você já tá estudando há anos, acordando cedo, batendo a cabeça no colégio e agora vai tentar entrar naquela faculdade dos sonhos pra construir sua carreira. E é óbvio que pra isso você vai fazer o Enem, né? Afinal, olha o canal que você tá vindo assistir. A propósito, já curte, se inscreve e todas essas coisas aí, porque aqui o pessoal vai te ajudar a ir bem mais tranquilo pra prova. Agora o recado é o seguinte, além de você já começar a trilhar o seu próprio caminho, você já vai poder dar a sua opinião no caminho que o Brasil pode trilhar. E te garanto que é muito mais fácil do que se preparar pro Enem. É só fazer o seu título de eleitor e votar nas eleições. Então, exatamente. Simples assim. Quem tem 15 anos hoje, mas faz 16 até o dia 2 de outubro, já pode tirar o título. Mas o prazo é curto, no máximo até dia 4 de maio. Se não, só no que vem. Se você já tem 16 ou 17, pode tirar o título de boa. Agora, se você tem 18 ou mais e ainda não tirou o título, aí tá vacilando, tem que correr. Não vivem falando que vocês já são grandes? Então, essa é a hora de provar um pouquinho dessa vida adulta. Vocês não passam horas debatendo em quem votar pra sair no Big Brother? Gastou um pouquinho desse tempo pra tirar teu título e escolher quem vai cuidar do seu país? Então tá dado o recado, que na prova só cai o que você estudou e bora votar em outubro. Tchau.